DJ Pedro Riz Com esse seu orgulho tudo ia acabar Agora você tá pagando o preço Fica aí novinho com seu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você só chora Tô brincando com seus sentimentos Tô curtindo esse é meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você só chora Tô brincando com seus sentimentos Tô curtindo esse é meu melhor momento Ele não deu valor agora se arrependeu Então não sou mais aquela que você conheceu Eu era iludido pelo seu sorriso Agora só te odeio e você sabe disso Já me sei que o jogo um dia virá Com esse seu orgulho tudo ia acabar Agora você tá pagando o preço Fica aí novinho com seu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você só chora Tô brincando com seus sentimentos Tô curtindo esse é meu melhor momento Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você só chora Tô brincando com seus sentimentos Tô curtindo esse é meu melhor momento DJ Pedro Mix Grabo das Produções Grabo das Produções Grabo das Produções